E temos Messi e Neymar especiais, Rush, Seleção 2 saiu e olha só manos, Putejas é a grande destaque 91, Messinho com 90, mas o melhor de todos é o Ney, não é qualquer Ney, é o Ney com boné. Ney com boné 88 chegou, a gente vai já pra cima tentar pegar ele, vamos conseguir? Não sei, o Ney 99 foi um grande caso na nossa vida e ele simplesmente não apareceu no fã passado, FC passado, vamos ver se pelo menos 88 a gente consegue. Foden sempre aparece aqui, é bom, tá? Vamos botar o Foden pra jogar já, já deixa o like pra dar aquela moral pro canal, beleza? No ataque, olha só amigos, vamos com esse carinha aqui mesmo agora, é hora do Ney 88, Ney de boné, vai Ney de boné. Apareceu o Ney, mas sem boné, só botar o bonézinho ali que eu já escolhi ele. Como não apareceu o Ney de boné, vamos de Vini Jr, beleza? O Vini Jr tem aparecido bastante e ele é bom. Ok, aí começa a sofrência, né? Os volantes, meio campo e volantes sempre tem aparecido jogador péssimos, pra não falar coisa pior. Mais um, ó, ó, eu tô falando, esse aqui é sofrência total, meio campo central. Meu Deus, até travou o jogo. Palacios, Kovacic ou Douglas Luiz, vamos com o melhor. Por enquanto nenhum rush total do time novo, tá? Nenhum. Ô louco, Van Dijk 91 eu não tinha tirado até então, espero que ele jogue sozinho, que eu preciso. Eu preciso daquela força na zaga aqui, porque, nossa, tá difícil essa coisa. A Kanji, então a gente tem uma dupla ali, Premier League, e na direita, o Rodney, cara, olha o Rodney lindo aí, velho. Vai entrar pro time, esquece. Já na lateral esquerda, quem vai aparecer aqui pra encantar o nosso time? Vai Chico, e vai encantar mesmo a fala dela. No gol, mano, quem vem? Quem vem? Travou, aí veio, liberou. Nossa, mas aí também não rola, hein? Pegar o Butlan, porque ele tá fazendo joinha, mas espero que venha o goleiro melhor agora. Agora vai ser o goleiro titular. Não, não vai ser mesmo o de Sanches, deixa o Butlan lá sim. Cadê as minhas cartinhas Rush Total? Aí, não foi Rush Total, mas foi bom. Bom pastor na esquerda vai nos ajudar. Tá, tinha até o Ricardo Carvalho, mas, né, a nossa lateral esquerda tava pior, então fui com ela. E agora, preciso do lateral direito, hein? Uh, Rodrigues, beleza. E ele é um jogador que acabou de sair, ele é do Rush Total, time 2. Ele faz a zaga e lateral esquerda, então, cara, eu vou botar no lugar do Akanji mesmo, mesmo perdendo o trozamento, porque é uma cartinha que lançou agora. Tá fresquinho e merece ser testada. O problema é o nosso Rodilindo. Olha só, tá aparecendo uma cartinha da hora aqui, tá? Faz meio campo central. Ah, boa, moleque. Cara, entrosamento tá chorando, hein? Mas tô nem aí, tô nem aí. Só quero o Neide Boné e o Messi. Ó o Xavi aqui. Pô, não vai nos ajudar. O Busquets, mas também, né? O Busquets é sacanagem. Deixa eu pegar essa francesa. Pô, esqueci que é volante que a gente precisa, né, mano? Ela faz meio campo central. Cara, tô lascado. Algumas posições eu tô bem lascado nesse time aqui. Messi, mas não é esse Messi. Messi, porém, veio o Griezmann da seleção semana passada. Dizem que tá bravo, hein? Veio o Barcola. Mano, esse Barcola no modo carreira é um monstro, tá? Ele tá... Tudo quanto é experimento, modo carreira, ele tá destruindo. Mas vamos de Griezmann. Não é esse Messi que a gente quer. O Messi que a gente quer é o rush total. Hum... Esse Dias é bom. E ele faz a direita, ó lá. Ah, mas tem um Foden, né? É, o ataque tá bom. O negócio é meio campo e o Rodinei. Ele apareceu! Ele saiu e conseguimos o Messi 90 com o dedinho assim, cara. Que honra, Messi. Que honra. E joga de ponta direita, meio campo direita e meio campo ofensivo atacante. Olha, o certo acho que é botar ele até aqui, tá? Ah, não. Não é meio campo atacante essa posição. Ah, caramba. O Foden vai perder a vaga. E o entrosamento também vai chorar. Mas conseguimos o Messi. Esquece. Conseguimos o Messi rush total. Cara, Ney de boné e Messi 90. A gente conseguiu um deles. O Messi. Agora falta o Ney de boné. Ó, vem o lateral direito melhor. Eu vou botar ele pro time, né? Pra dar um upgrade aqui. Coitado do Rodilinda. Valeu, Rodinei. Valeu pela força. Mas o banco ali vai ser bom. O olho de balinha aqui também, cara. Pô, tá aparecendo um monte de carta boa. Só que eu não posso usar ele, tá ligado? Porque é... Ó, ó lá. Mais um meio campo. Poxa, isso tá me quebrando no meio, velho. Posso fazer um upgrade no goleiro. Ah, eu vou pegar o de bala, vai. Essa carta de bala merece ser pega. Mano, vai ser um deus nos acuda o nosso meio campo. Essa é a mais pura verdade. Apareceu jogador de tudo cotelado. Mas não apareceu muito volante meio campo central. Agora apareceu outro volante. Já vou botar aqui. Mas, cara, é isso. Vamos confiar no Messi 90. Aí, temos mais meio campo. Não, não vai nos ajudar em nada aqui. Vou pegar o melhor aqui mesmo. Essa jogadora. E bom, estamos aqui pelo Messi. E vamos pro jogo. Vai ser um sofrimento desse meio campo, eu acho. Vou pegar o carequinha, né? Ele tá com uma fotinha ali bem simpática. E aí? Vamos pro jogo. Tá aí os destaques do nosso time. Agora é só ir pra partida. Vamos ver. Bela e gol. Ah, essa James aí só de ver já dá medo, tá? Ela já fez uma regaça aqui no canal. Ó a James já carregando. Ela faz isso bem demais. Ela vai carregando ali. Boa. E aí o nosso Messinho aqui, cara. Vai levando, tá? Tá? Entrou passar e não deu. Viu, mano? Messi. 1x0. 1x0. Ai, ai, ai. Tentou bem. 1x0. 1x0. Que isso. Que golaço. 1x0. Primeiro ataque, Álvares. Juliana Álvares fez. Tomou um golzinho já, né? Ô, bola. Messi. Ai, catou. Chegamos bem, hein? Golaço. Golaço. Messi pra Griezmann. Os dois entendem ainda do futebol. Aí, ó. Toma dancinha. Ó, o Griezmann. Que isso. Ele joga muito, mano. Cantei. Ai, não foi. Cantei. Achou um passe bom no meio. Boa, Rodrigues. Deixei de jogar não, pô. Ó, o Messi. Boa jogada do Messi. Pegou de novo o goleiro, mano. Ó, o Griezmann. Catou de novo esse goleiro, mano. Tá maluco. Canteiozinho. Cabeçada mais uma vez. O goleiro pega. Pega tudo. Meu. Ah, eu odeio quando sobra assim, ó. Direitinho pra puxar o contra-ataque, mano. Boa jogada do Griezmann. Mano, o Griezmann é muito brabo. Vamos. Que sorte absurda, velho. Porque esse cara deve estar com raiva quando tá escrito. Mas é verdade que a gente já deveria ter feito o gol antes. Ele tá na sorte. E ele correu. Vamos pra mais um, então. Ó, o Messi. Carregando. Aí. Pegaram o Messi ali, Juizão. Vou tentar o chute fora da área. Chutou fraquinho, né? Ai, quase. Mano, o Griezmann é muito bom, velho. Esse Griezmann, ele é bugado, parece até. Ó, o Griezmann de fora da área. Catou o goleiro. Vamos lá. Cabeçada toda errada. Bora, Vini. Que isso? O Gusto recuperou bem na velocidade e ganhou. Tô louco. Tô louco. Mano. Não era ali o passe. Tô louco. Falta no meu jogador. Mano, que isso? Deu uma tesoura no meu jogador. Tá maluco. Ó, o Griezmann. É um fenômeno, cara, mano. Que cartinha absurda. Mais um dele. O primeiro desse jogo. Ai, deixou passar. Boa, boa. O D-Mark é brabo, hein? Hum, que bolinha perigosa. Andai, que monstro. Ô, bola. Boa. Nem tão boa assim. Ó, o Vini Júnior pegou. Nesse. Escanteio. Vamos lá. Pelo meio da área. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Nossa senhora. Cabeçada horrorosa. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ai, que jogo. Safado, velho. Que jogo safado na moral, mano. Que jogo safado. Caraca, a bola passou por baixo do meu jogador, mano. Que que é isso? Ah, vou tomar o gol. Tá impedido. A sorte. A sorte. Mas o jogo parece que tá dando uma puxada pro cara que eu vou te contar, hein. Pros caras, né. Tem dois jogando. Ah, não, não. Não dá, não dá, não dá. O time deles mudou completamente no segundo tempo. Sei lá o que aconteceu. Meu time morreu. Meu time morreu. Morreu. Simplesmente morreu. 3 a 1. Sei lá o que que ele mudou no time dele. Mas não é o mesmo time do primeiro tempo, assim. O jeito de jogar. E o nosso time que tava jogando bem não consegue fazer mais nada. Ó, de novo, cara. Van Dijk tomando bola nas costas o tempo todo. Vai. Vamos. Vamos. 3 a 2. Pena que falta pouco. Infelizmente o jogo acabou pra gente. 3 a 2 pra eles. E é o seguinte. O Messi é brabo, tá? Muito boa a cartinha essa do Messi. O Griezmann também é muito brabo. Parece até bugado. Mas ainda falta o Ney de boné pra gente. E vamos em busca do homem. Tamo junto e até mais.